Olá pessoal, tudo bem? Bom, o assunto desse vídeo hoje é mais um edital de notificação do INSS, onde está sendo convocada pessoas para atualização de documentos, certo? Defesas, certo? Vocês prestem bastante atenção porque está havendo uma sequência, certo? Isso já está acontecendo desde julho de 2022, sempre mês a mês, quando não é postado 2, 3 por mês é postado 1, 2, mas sempre há publicações nesse sentido que antes não tinha tanta frequência assim. Isso significa que está havendo uma revisão administrativa nesses benefícios ativos, certo? Por que eu estou dizendo esse assunto? Porque houve no mês de outubro e novembro de 2002, publicações quase semanalmente, praticamente toda semana um edital. E aquilo me chamou bastante atenção porque eu já estava trazendo isso desde julho, que antes não estava acontecendo isso. Bom, eu enviei aí uma mensagem, um comunicado, né? Sobre as minhas dúvidas, o que estava acontecendo para o Fala BR, mas antes eu compareci a uma agência aqui da minha cidade, Salvador, fui até uma gerência executiva, certo? E acabei tendo a resposta correta aí através do Fala BR, certo? Onde me informaram que na realidade é uma revisão administrativa que faz parte aí da revisão que eles fazem normalmente. Porém, nesse ato específico são de pessoas que já foram convocadas, mas não compareceram. Então, está fazendo aí esse chamamento novamente através do edital de notificação. Portanto, eu peço a vocês que compartilhem, certo? Que tenham mais atenção e compartilhem. Porque com certeza essas pessoas precisam atualizar os seus cadastros, as informações necessárias que o INSS está exigindo, porque se não acontecer, elas vão ter prejuízos com seus benefícios que já estão ativos, já estão recebendo por eles, certo? Então, são titular e titular e pessoas que são representantes legais deste titular, certo? Então, vamos mais no conteúdo aqui, mais um edital. Ontem, se não me lembro, acho que foi ontem que eu já publiquei um e hoje outro novamente, certo? Publicado dia 9 de 8 de 2023, portanto hoje. O edital de notificação. Presta atenção nesse detalhe, porque isso mostra como está feito e quem deve prestar as informações necessárias. Conforme o inciso 4 do parágrafo 2 do artigo 69 da lei 8.212 de 91 e o artigo 26 da lei 9.784 de 99 que ficam notificados os cidadãos abaixo dos estados por meio deste edital para, primeiro, manifestação em revisão de autotutela administrativa. O que é isso? São processos concedidos pelo INSS, onde o INSS faz essas revisões cadastrais, certo? E, segundo, comparecimento ou representação em data, horário e local abaixo determinado. Então, ou você comparece, ou você tem o seu representante e esse representante tem a responsabilidade de apresentar as documentações do representante e desta pessoa que é o titular desse benefício, certo? Faculta-se o prazo legal contado a partir do primeiro dia útil Após 15 dias da publicação deste edital Para apresentar defesa Presta atenção Apresentar defesa Provas ou documentos dos quais disposer Que são as documentações que você tiver em mãos Certo? Interpor recurso Que é também fazer a sua defesa Apresentar informações, documentações Para o conselho de recurso Ou ressarcir erário Que é devolver Se caso houver Nessa lista Devolver valores Que, segundo a união Você está recebendo De forma indevida Ou recebendo de forma indevida Certo? O acesso aos autos Ou manifestação Poderá ser realizado Por meio de canais remotos Como o meu INSS Ou o número 135 No prazo legal Da convocação Que é 30 dias Desde o momento que você foi notificado Você tem ciência dessa notificação Corre-se o prazo de 30 dias legais Para você apresentar as documentações Exigidas pelo INSS Certo? O prazo administrativo Terá continuidade Independentemente Do comparecimento Ou manifestação Do interessado Então, se você se apresentar O processo vai seguir em frente Para finalizar E se você não se apresentar Não se manifestar Não entrar em contato Por nenhum caminho Nem pelo INSS Nem pelo 135 Esse processo Precisa também chegar ao fim Certo? Mas antes de começar Sobre a apresentação da defesa Aqui tem Uma convocação Para comparecimento Já com data Dia Mês E agência Prevista Certo? Presta atenção Presta atenção Convocação Para comparecimento Valdir Dos Reis Caixeta Número de benefício CPF E número de protocolo Está aqui Para que essa pessoa Se identifique Certo? Comparecer Às 7 horas da manhã Do dia 28 De agosto De 2003 Portanto 28 desse mês Certo? No INSS Rua Tiradentes Número 500 Centro Patos De Minas É Patos De Minas Gerais Certo? Essa pessoa Ela está Agendada Para fazer Perícia Médica No dia 28 de agosto De 2023 Certo? Agora Para a apresentação De defesa Provas Ou documentos Você precisa Ter a sua defesa Apresentar a sua defesa Porque O INSS Está exigindo Tais informações Provas Ou documentos Que você estiver Em mãos Certo? Por exemplo José Aparecido Silva Essa pessoa Ela é Apenas titular Do seu benefício Mas também Tem pessoas Que é titular E tem O representante Legal Que também Está sendo Convocado Certo? É uma fila Bastante extensa E para Interposição De recurso Pedro Ferreira Pereira Número de benefício CPF Número de protocolo De identificação Deste edital Certo? Também tem Também tem Nome de pessoas Que é apenas Titular E Nome de pessoas Que são titular E tem o representante Legal como Responsável Certo? Desde o começo A forma Da publicação Deste edital É a mesma As mesmas Formas de lista As mesmas Formas De ser Convocadas Certo? E outra coisa Desde Julho De 2022 E aqui no canal Tem uma Prelist Com o mesmo Nome Certo? Que você vai verificar Desde o primeiro Edital Até esse Que eu estou trazendo Para você agora E Os próximos Que vierem Com certeza Vai estar No mesmo local Na mesma Prelist Para que vocês Possam Verificar Né? Ou buscar Qualquer informação Neste edital Tá bom? Um grande abraço Muito obrigado Pelo seu carinho E compartilhem Como vocês estão Vindo aqui Compartilhem Para que Para que Essas pessoas Possam saber Que estão sendo Notificadas Pelo INSS Pela última vez Porque Passou aí A chance Através do diário Aí O bicho E aí